Quero só deixar bem claro que, obviamente, seria um risco à democracia se houvesse um golpe de Estado no Brasil. Por quê? Vamos supor, Bolsonaro dá um golpe de Estado, ele poderia prender preventivamente as pessoas para sempre. Ele poderia colocar segredo em todos os processos jurídicos do Brasil. Ele poderia julgar, investigar e se dizer vítima ao mesmo tempo, já pensou? Ele poderia perseguir seus opositores com a lei, simplesmente falar assim, agora tem uma lei aqui, vou te colocar na cadeia. Ele poderia definir as regras das eleições para si. Fala assim, olha, agora você não pode falar disso, agora você não pode falar daquilo, agora você vai tomar multa se você citar fatos comprovados sobre mim. Ele poderia, inclusive, instaurar a censura, a censura confessada. Fala assim, é a censura prévia mesmo, mas como é contra você? Então dane-se. Ele poderia dizer, inclusive, qual parlamentar vai ser investigado, qual parlamentar vai ser solto. Ele poderia colocar juízes para atuar politicamente que confessam isso ao mundo. Nós atuamos politicamente, ou seja, se você discorda da minha posição política, eu te coloco na cadeia. Se você concorda comigo, você pode ser um terrorista que eu te apoio. Eu ainda vou lá advogar para você. Ele poderia, no final das contas, abolir os partidos de oposição e governar sozinho. Seria o fim da democracia. Ele seria um ditador. O país teria morrido. Ainda bem que isso não aconteceu, né? Boa noite a todos. Nos vemos na quinta-feira que vem. Ainda bem que isso não aconteceu.